Aquele pique vai pegar nunca Ele vai botar, ele vai botar Pique de indústria Naquele pique na colher na pia Traz na pia, traz na pia Olha a batida do meu coração Balança o brinco, balança o brinco Papu, papu Essa aqui nós fiz pra ter Vai, vai, palma Que menina, perigosa Era o IP daquela noite, ela senta no A bebida, perigosa Eu fiz que vem na sentada da coisa Que menina, perigosa Era o IP daquela noite, ela senta no A bebida, perigosa Eu fiz que menina sentada da coisa Aquele pique vai pegar nunca Ele vai botar, ele vai botar Pique de indústria Naquele pique na colher na pia Traz na pia, traz na pia Olha a batida do meu coração Balança o brinco, balança o brinco Balança o brinco, balança o brinco Bapu, bapu Essa aqui nós fiz pra ter Vai, vai, balançando Música Que menina, perigosa, era o Ipê daquela noite ela senta no narco A fibrida, impenendosa, eu vigiei na sentada da rua Que menina, perigosa, era o Ipê daquela noite ela senta no narco A fibrida, impenendosa, eu vigiei na sentada da rua Obrigado.